Está sem marcação e ele vai avançando. Vai no gol. E vai! Bola imetricamente colocada no ângulo, Caio. Ele foi muito feliz no lance. Colocou a bola onde quis. Do jeito que o time estava martelando. Esse gol era só questão de tempo, Caio. Pois é, Caio. Olhando os dois times no papel, não dá para entender essa diferença toda no número de chances criadas.